E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. O coentro contribui para a manutenção de um peso saudável em longo prazo. É claro que comer de tudo e acrescentar umas folhinhas de coentro de vez em quando no prato não fará diferença. Mas o coentro é um grande aliado em conjunto com uma dieta equilibrada. Especialistas afirmam que consumindo diariamente um copo de aproximadamente 250 ml de suco de coentro, os resultados podem refletir na balança em apenas duas semanas. Suas propriedades contribuem para o bom funcionamento do organismo, impedindo assim o acúmulo de gordura. Veja agora como fazer esta simples receita, que pode ser um de seus maiores aliados contra a balança. Ingredientes 1 litro de água 1 punhado de folhas de coentro 2 colheres de sopa de semente de coentro Modo de preparo Leve a água ao fogo e assim que levantar a fervura, acrescente as sementes e deixe em fogo baixo por 3 minutos. Em seguida, desligue o fogo e acrescente as folhas de coentro, tampando a panela e mantendo-a abafada por 10 minutos. Tome o chá coado ao longo do dia, sem açúcar ou adoçante. Pronto! Aproveite esta incrível receita e desfrute das suas propriedades para a saúde. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui. Até as próximas dicas!